Agora a Ana Paula, lemos ao vivo lá de Patos de Minas, também conta pra gente a expectativa de movimentação nesse trecho da região, Ana. Mônica, aqui próximo a Patos de Minas, na BR-365, a movimentação ainda tá tranquila. Tranquila sim, né? O normal para a BR-365, muito fluxo de caminhões e carretas, mas, segundo a Polícia Rodoviária Federal, a partir das 17 horas que esse fluxo deve aumentar, né? O pessoal sai do trabalho e pega estrada, então a previsão é que esse fluxo aumente a partir das 17 horas. Durante esse período que você falou, né? De hoje até segunda-feira, até o feriado, a Polícia Rodoviária diz que focará na prevenção e na diminuição da gravidade de acidentes, né? Pra oferecer aí uma resposta rápida e garantir a fluidez no trânsito. Eles também vão trabalhar pra combater as infrações de trânsito, em especial as condutas geradoras de acidentes, né? Como as ultrapassagens em desvidas e proibidas, dirigir sob influência do álcool, dirigir com velocidade incompatível, né? Transitar pelo acostamento, dentre outras que geram acidentes que a gente tem visto muito aqui na BR-365. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, essa fiscalização e o policiamento vão ser sim intensificados através de rondas ostensivas nas rodovias e no posicionamento estratégico das viaturas. São cerca de 800 policiais no estado, revezando ao longo dos trechos mais movimentados e considerados críticos, né? Um deles, claro, é esse trecho aqui da BR-365, onde nós estamos, infelizmente, há muitos acidentes por aqui. E a Polícia Rodoviária está fazendo o seu papel, mas é claro, aí vai dar consciência de cada um, né, Mônica? E todo cuidado é pouco na hora de pegar a estrada. Obrigada, viu, Ana Paula, trazendo mais esse alerta pros nossos amigos que vão pegar a estrada a trabalho ou pra viajar pra descansar um pouquinho. Obrigada, Ana Paula.